Bom pessoal, boa tarde, muito bem-vindos e vindas a esse ambiente, o ambiente de web palestras do Núcleo de Telesaúde, da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. A gente ainda tem alguns minutinhos, dá para esperar o que as pessoas estão acessando, a gente marcou as 14 horas, mas a gente já agradece a participação de vocês e que as pessoas que vieram participar ao vivo e estamos, a equipe que está muito honrada em receber a Deise neste momento, a gente vai aprender muito com ela, na verdade Deise é uma grande referência na nutrição infantil, principalmente na nutrição infantil. Então, eu sou Thalita, faço parte aqui da equipe do Núcleo de Telesaúde, especificamente da equipe de teleeducação. Eu estou aqui na sede, mas estou numa salinha sozinha, por isso que no momento eu estou sem máscara, mas saindo daqui eu já coloco máscara, seguindo todas as recomendações. Em relação às pessoas que estão ao vivo com a gente, precisam deixar o microfone desligado para não dar interferência, tá certo? A gente também informa que essa web está sendo gravada, posteriormente ela vai ser publicada no nosso canal no YouTube, então vocês podem depois divulgar para os outros profissionais que, porventura, não podem participar ao vivo, estão na assistência, enfim, várias atividades e todas as webs que estão ocorrendo aqui diariamente, toda a agenda aqui do Núcleo ocorre em parceria com as áreas técnicas da SES e que nessa web está representada pela doutora Vilma Ramos, né? Vou deixar para ela se apresentar e posteriormente passar para a nossa ilustre palestrante de hoje. Estou muito, muito feliz de receber a dente nesse espaço. Então, Vilma, fique à vontade e posteriormente a dente. Olá, pessoal. Boa tarde a todos e todas que estão nos acompanhando nessa web palestra. Eu queria agradecer a disponibilidade de todos vocês e para a gente é uma honra muito grande de estar proporcionando junto com a equipe do Telesaúde esse momento de aprendizado. Queria agradecer mais uma vez a gente do Telesaúde, Renata, Thalita e as demais que fazem parte da equipe. Agradecer imensamente a Deise, né? Essa profissional em mão cheia que a gente admira muito o trabalho dela e para a gente ter uma referência realmente na área dela de nutrição infantil. Eu queria agradecê-la pela disponibilidade de ela ter topado participar dessa web palestra. Para a gente vai ser muito, muito aprendizado. Eu espero que vocês gostem, que vocês aproveitem as dicas, né? As informações. Eu coloquei meu celular aqui para entrar também, só para eu ficar vendo vocês. Fica melhor. Pronto, eu sei. Então, agradecer, Deise, a você pela sua disponibilidade e compartilhar seus conhecimentos com a gente. Para a gente vai ser um momento muito rico, porque a gente vai estar falando do Guia Alimentar para a população, para crianças menores de dois anos. Vai ser uma forma da gente compartilhar e socializar o Guia Alimentar, que foi esse instrumento que foi lançado pelo Ministério da Saúde bem recentemente. E a gente vai falar de uma forma prática, de uma abordagem bem prática sobre o Guia. Então, eu espero que vocês aproveitem e que seja um momento muito rico. Obrigada a todas e todos. Ótimo. Então, é comigo agora, né? Posso começar, né? Isso? Vocês estão me ouvindo? Não estou ouvindo vocês. Sim, eu estou ouvindo sim, Deise. Foi que a sala da Saúde não consegue ouvir. Eu vou silenciar meu microfone para evitar ruídos, tá? Certo. É isso. É só, já pode passar para a Deise, gente. Como a gente tinha falado, né? Filma, posteriormente, Deise. Fique à vontade, Deise. Ok. Então, posso começar, né? Certo. Bom, gente, boa tarde. Oi? Boa tarde. Como o Vilma já falou, a Italita já falou, né? Já me apresentaram, meu nome é Deise, Deise Lima. Eu sou nutricionista, esse ano eu faço 10 anos de formada pela Universidade Federal do Pernambuco. E aí, eu tenho mestrado em saúde pública, nutrição em saúde pública. E tenho também especialização em saúde da família, pelo programa de residência multiprofissional em saúde da família. E, estão me ouvindo direitinho? Tudo ok, né? Certo. E aí, há mais ou menos quatro anos, eu venho desenvolvendo estudos nessa área de alimentação infantil, né? Com a maternidade. Eu tive um grande despertar para essa área da nutrição materno-infantil. E, hoje, meu foco é muito mais a nutrição infantil, né? Eu não trabalho muito com gestantes. Mas, a partir da introdução alimentar do meu filho, do meu primeiro filho, que é o Antônio, né? Eu comecei, eu me apaixonei por essa área e venho estudando e me dedicando a ela até hoje. Então, assim, hoje, eu já participei de alguns eventos, né? A gente participou das escutas sobre o guia alimentar, né? Quando o guia alimentar estava na fase de elaboração. E aí, de lá para cá, a gente vem torcendo pela publicação desse guia alimentar, desse instrumento tão importante para o trabalho da gente, enquanto profissional de saúde, né? E para a promoção da alimentação saudável e adequada. E aí, de lá para cá, a gente vem desenvolvendo essa parceria também. E no final do ano passado foi lançado o novo guia alimentar para a população brasileira. E é um instrumento incrível, né? Que traz uma quebra de paradigma, né, Dilma? Né, Vilma? Ele traz uma quebra de paradigma. Quando a gente compara ele com a versão anterior, a gente tem grandes avanços, né? No que diz respeito às orientações, às recomendações em produção alimentar e alimentação como um todo, né? E a gente vê que ele vem bem alinhado com o guia alimentar para a população brasileira, né? Que é para a população adulta. E aí, a gente vai conversar um pouquinho sobre ele hoje, certo? Então, o tema da nossa palestra é introdução alimentar à luz do novo guia alimentar para crianças brasileiras em época de pandemia do Covid-19, uma abordagem prática. Então, a gente vai ver quais são essas recomendações, essas orientações oficiais, né? Para a alimentação infantil, né? Para a introdução alimentar. E com ênfase no novo guia e tentando fazer uma abordagem mais prática, né? Para o momento que a gente está vivendo. Então, é importante a gente salientar a importância da nutrição nesses primeiros mil dias de vida da criança, né? A gente sabe que desde a gravidez, na verdade, muito antes da concepção, essa alimentação da mulher, da gestante, né? Já começa a interferir, já começa a influenciar na formação desse serzinho que está ali na barriga. Então, o crescimento intrauterino já sofre essa influência da nutrição materna, mesmo antes dela engravidar, da mulher engravidar. E aí, essa influência é tão grande que pode chegar até a influenciar o paladar da criança futuramente, né? Através da alimentação da mãe. E aí, quando a criança nasce, tem a questão da amamentação, né? O período de amamentação que é recomendado até os dois anos ou mais. A amamentação exclusiva até os seis meses. E essa amamentação também tem um grande impacto na saúde da criança ao longo da infância e para o resto da vida, né? Então, esses primeiros mil dias compreendem também esse período da amamentação. A gente sabe que os benefícios da amamentação são inúmeros, né? São incontáveis e incontestáveis, né? Os benefícios da amamentação como um todo, tanto para a criança como para a mulher, para a comunidade, para a família. Para ter um impacto socioeconômico muito forte, né? E aí, vem o primeiro ano de vida e incluindo também o segundo ano de vida, que dá um total aí de mil dias de vida. Que é uma grande janela de oportunidades para trabalhar a saúde dessa família, dessa criança. Para que ela venha a ter hábitos mais saudáveis e ter uma saúde melhor no futuro. E aí, a gente entra na fase propriamente da introdução alimentar, né? Que começa aos seis meses e a gente sabe que essa fase é uma fase de transição. É a fase onde a criança sai de uma alimentação exclusivamente líquida, né? Exclusivamente com leite materno ou, na impossibilidade desse, a fórmula infantil. E passa de uma alimentação exclusivamente líquida para uma alimentação sólida. E aí, esse período de transição é um período em que a criança aprende a comer. É o momento em que a criança é apresentada aos novos alimentos. E aí, a partir desses seis meses, a criança, além do leite materno, que continua sendo importante, outros alimentos devem fazer parte desse cardápio dessa criança. E para que essas famílias proporcionem essa alimentação variada, equilibrada, saudável, que respeite as tradições, que respeite a cultura do lugar, o primeiro passo é conhecer os alimentos, né? E aí, nesse sentido, o Guia Alimentar é um documento muito completo, né? E ele traz a classificação dos alimentos de acordo, alinhado com o Guia Alimentar para a população brasileira adulta. E aí, como ele traz essa questão do objetivo principal da introdução alimentar, que é conhecer os alimentos, que é apresentar os alimentos à criança, a formação dos hábitos alimentares, né? A gente sabe que o que a gente oferece à criança nesse momento da vida dela vai ter total impacto na aceitação alimentar dela no futuro, no paladar dela, né? A exposição dos alimentos vai impactar diretamente na formação do paladar dessa criança. Então, o que eu vou oferecer e como eu vou oferecer vai ter total influência na formação desse paladar. E do comportamento alimentar, inclusive, né? Não só do que a criança vai gostar ou vai preferir, mas no comportamento alimentar dela diante da comida. É a relação que essa criança vai desenvolver com a comida. Que pode ser uma relação saudável, harmônica ou não. Dependendo do que a gente oferece e de como a gente oferece essa comida, né? E aí, a escolha dos alimentos, o Guia Alimentar, ele propõe, né? Que a escolha desses alimentos seja feita com base na classificação nova dos alimentos. Que é feita de acordo com a extensão e o propósito do processamento. Então, eu trouxe muito rapidamente aqui a classificação dos alimentos para a gente ter uma noção, né? Ele traz a classificação em quatro tipos, quatro grandes grupos de alimentos, né? Os alimentos in natura ou minimamente processados. E são os alimentos vindos da terra no seu estado o mais natural possível. Sem adição de nenhum outro componente, de nenhum outro ingrediente, né? De sal, açúcar ou qualquer outro conservante. É o alimento in natura que vem da terra. Então, os cereais, as frutas, o leite, os ovos, os derivados, as carnes, né? Os cereais que, mesmo que venham embalados, mas eles passaram apenas por processos de catagem, de secagem, né? Embalagem, mas que não teve nenhum tipo de produto ali adicionado, nenhum aditivo. E aí, esses alimentos in natura ou minimamente processados é que devem ser a base da nossa alimentação. Tanto da alimentação do adulto e, principalmente, da alimentação da criança, né? A nossa alimentação deve ser baseada, em grande parte, em alimentos desse grupo. E aí, ele traz também a classificação dos ingredientes culinários, que são ingredientes utilizados no preparo da comida in natura, né? E aí, inclui o óleo, o sal, o açúcar, né? As gorduras em geral. Os alimentos processados, que são aqueles feitos à base de alimentos in natura, mas que também são adicionados de outros ingredientes para modificar um pouco o alimento e permitir o seu consumo, como, por exemplo, os pães, né? Que são a base de farinha de trigo, de água, de leveduras. Os queijos também, que é a base de leite e são adicionados de sal e alguma bactéria ali que vai fazer o processo, né? E algum ácido. Os alimentos enlatados também, os legumes enlatados. Então, milho verde, ervilha, os alimentos em conserva em geral são considerados alimentos processados. E aí, esses alimentos, eles devem ser consumidos, a orientação é que eles sejam consumidos em pequenas quantidades por adultos e somente alguns entram aí na alimentação da criança, certo? Então, o ideal é não oferecer alimentos enlatados à criança, pelo menos antes de um ano. Mas pães e queijos, por exemplo, pode ser permitido na alimentação da criança, a partir de uma determinada idade, né? E os alimentos ultraprocessados, que são aqueles alimentos produzidos pela indústria, por meio de várias técnicas, várias etapas de processamento, que é impossível da gente reproduzir essa produção desses alimentos em casa, né? São alimentos essencialmente industrializados e que, no seu processamento, eles agregam muitos ingredientes, como sal, açúcar, óleos, gorduras, que às vezes não são as melhores opções de gordura, né? E além dos aditivos alimentares, que é o que torna esses alimentos pouco saudáveis. Então, corantes, conservantes, realçadores de sabor, que geralmente estão em excesso, porque a indústria quer que esses alimentos sejam altamente saborosos, né? E aí, esses alimentos a gente não recomenda na alimentação das crianças. E devem ser evitados também por nós adultos. E aí, esses alimentos ultraprocessados não devem ser direcionados para crianças, inclusive as papinhas industrializadas, né? Que a gente sabe que é uma grande... é utilizado, né? Pela população em geral, erroneamente. E que adoçantes também dietéticos não são recomendados para crianças. E aí, o guia alimentar, eu acho bem interessante, que ele traz uma sessão conhecendo melhor os grupos de alimentos in natura ou minimamente processados. Então, ele vem dizendo, destrinchando, né? Ele dá a classificação e depois ele vai se aprofundando nos alimentos. E aí, ele pega o grupo dos alimentos in natura, minimamente processados, e apresenta cada um desses alimentos de forma detalhada. Então, o grupo dos vegetais, o grupo das frutas, o grupo das carnes, o grupo dos cereais, todos dentro desse grande grupo dos alimentos in natura. E aí, ele traz uma sessão bem interessante, que é a sessão parece, mas não é. Porque, por exemplo... E essa sessão, eu achei fantástico, porque é super importante. Porque, muitas vezes, a família diz assim, ah, mas aí eu vou comprar, sei lá, salsicha, porque está no grupo das carnes. É aquela coisa, parece, mas não é. Parece carne, porque é a base de... Não, eu vou comprar salsicha de frango. Porque a salsicha de frango não é frango. Então, assim, existe essa confusão, principalmente entre as classes mais populares, de achar que, porque é uma salsicha de frango ou de porco, é carne. E, na verdade, não é carne, não é um alimento in natura. É um alimento ultra processado, né? E aí, é importante a gente conhecer esses alimentos, o que compõe cada um, para fazer as nossas escolhas, para escolher o que a gente apresentar para os nossos filhos, para as nossas crianças. E aí, quando começar essa introdução alimentar? A introdução alimentar é recomendada de ser iniciada a partir dos seis meses, independente se essa criança está em aleitamento materno exclusivo ou não. Se ela estiver em uso de fórmula, ou se estiver fazendo aleitamento misto, mama, mas também complementa com fórmula, independente da situação, o ideal é começar com seis meses. Por quê? Porque por volta dos seis meses é quando a criança começa a apresentar os sinais de prontidão. Existe toda uma maturidade fisiológica que a criança desenvolve para que ela possa ter as condições de ser exposta à alimentação sólida. Então, um dos principais sinais de prontidão é a criança estar sentando sozinha, ela está conseguindo estabilizar esse tronco, ficar sentadinha sem ficar se desequilibrando. Então, quando ela tem essa capacidade de sentar sozinha e não desequilibrar, é um sinal para a gente importante de que ela está pronta para receber a alimentação sólida. Além disso, outros sinais incluem o interesse da criança pela comida, então o adulto está comendo perto e ela está interessada em pegar o alimento, sentir o alimento. Ela faz essa conexão mão-boca, que a gente chama, que é pegar um objeto e levar a boca. Então, a gente observa isso não só com o alimento, a gente observa com um brinquedo, com um mordedor. E outros sinais de prontidão, mas os principais são esses que eu falei. O interesse na comida, sentar sozinho e essa conexão mão-boca. E aí, o que oferecer? Oferecer, inicialmente, a gente recomenda três refeições, é o que o guia traz também. Essa recomendação, ela corrobora com a recomendação do Manual de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. E aí, ela traz, inicialmente, a oferta de três refeições. O lanchinho da manhã, o lanchinho da tarde e o almocinho. E aí, a partir do sétimo mês, o jantar. E logo no início da intradição alimentar, a oferta de água também, que é bem importante. E aí, o que seria, o que ofertar para o bebê nesse almoço? O que é a comida do bebê? Que aí, a grande, eis a grande questão. Então, ele traz que se a comida da família, ela é adequada e saudável para os adultos, então, essa criança, a partir dos seis meses, também pode comer essa comida. E, às vezes, será necessário apenas modificar a consistência. Mas, na verdade, dependendo da abordagem que a família decidir utilizar, não é necessário nem modificar a consistência. Mas, às vezes, a família vai por esse caminho. E aí, eu quis ilustrar bem a minha apresentação, porque acho que visualmente a gente consegue perceber melhor a informação. Então, assim, esse é um prato que vocês estão vendo. O prato é um prato de almoço, composto por tudo que é recomendado para ser oferecido à criança. O prato contendo um alimento do grupo das proteínas, que é representado pelo peixe, nessa figura da minha direita. Um alimento do grupo das proteínas, que é o peixe, o feijão, o arroz, que é do grupo dos cereais, o feijão, que é uma leguminosa, e o alimento do grupo dos vegetais, que aí está representado pelo chuchu, beterraba e tomate. E aí, na esquerda, eu tenho o pratinho do bebê de seis meses e o pratinho de uma criança de três anos, que são os meus dois filhos, né? Então, o tal pratinho lá de Antônio, o pratinho de Daniel, a mesma comida, né? Então, assim, sem nenhum tipo de modificação, certo? Então, se a comida da família é uma comida saudável, variada, equilibrada, com base em alimentos in natura ou minimamente processados, o bebê pode comer tranquilamente a mesma comida da família. E se não é, né? Se não é uma alimentação adequada, está na hora de repensar essa alimentação, né? E aí, continuando a questão das recomendações, o que é recomendado o leite materno em relação à amamentação, né? O leite materno, ele continua sendo o principal alimento da criança até o primeiro ano de vida. Então, nesse momento, muitas famílias se angustiam, né? De, de... Criam uma expectativa muito grande que a criança tem que comer porque o leite já não é mais suficiente. Colocaram na cabeça essa ideia de que se a criança fez seis meses, o leite não serve mais para nada e ela tem que comer. E, na verdade, o leite, ele continua sendo o principal alimento da criança até pelo menos um ano de idade. Essa aceitação dos alimentos, como a gente falou, a criança está conhecendo os alimentos, ela está sendo apresentada. E aí, ela não sabe que esse alimento vai nutrir, ela não sabe que aquele alimento vai matar a fome dela. Ela quer a... O que está na memória dela, que mata a fome, quando ela tem fome, ela mama. E o leite é que sacia essa fome. Ela ainda não sabe que comida mata a fome. Então, o leite materno continua importante e a gente tem que tirar esse foco, nesse momento inicial, da quantidade de alimentos. E se a criança vai comer ou não. Se a criança vai comer ou não, é uma decisão dela, é no momento dela, é no ritmo dela. E o papel da gente, enquanto cuidador, enquanto pai, enquanto mãe, é oferecer esse alimento a essa criança. Certo? Então, o importante é tirar o foco dessa quantidade. Crianças amamentadas, elas não precisam receber, nesse momento, outro tipo de leite. E para hidratar, é água mesmo. E aí, uma coisa que acontece muito é a oferta de sucos, nesse momento. Acontece demais. Então, muitas vezes, até os próprios pediatras, alguns pediatras que não estão tão atualizados, eles recomendam, comece pelo suquinho, comece com o suquinho de laranja mínimo. Esse é famosíssimo, não é, Vilma? E aí, essa orientação, há muito tempo que essa orientação caiu, deixou de ser feita, porque o suco só é recomendado a partir de um ano por vários riscos que foram observados em relação à saúde da criança. Primeiro, porque a ingestão de suco, ela compromete o apetite da criança para outros alimentos. A gente sabe que o estômago do bebê, ele é muito pequeno. Então, se ele enche a barriga de suco, ele não vai ter espaço, nem apetite, para outros alimentos que tenham uma densidade energética maior, que tenham mais nutrientes, que tenham mais calorias, para suprir as necessidades dela nesse momento. Então, quando a criança também ingere muito suco nesse início, ela tem mais dificuldade para aceitar a água, porque ela vai se habituar com o paladar mais doce do suco. Ela vai diminuir o estímulo da mastigação também, porque é diferente eu oferecer, por exemplo, uma laranja para a criança chupar, morder, mastigar, e oferecer um suco, porque ali eu vou ter... Qual a informação que eu vou estar tendo, que eu vou estar dando para aquela criança, que aquilo é uma laranja? Ela vai saber que aquilo ali é um líquido doce. Vai gostar, provavelmente, mas não vai estar aprendendo nada em relação à comida. E aí, vai diminuir também o estímulo à mastigação, reduz o consumo de fibras, que pode provocar uma constipação nesse momento, o bebê fica com o intestino mais preso. E aí, cáries, aumenta o risco de doenças, de sobrepeso no futuro, não só na infância, como no futuro. E aí, o Guia, ele traz o consumo de sal, é uma das novidades que o Guia traz, que choca um pouco com outras recomendações que a gente tinha antes, mas ele traz a orientação de que o bebê pode comer a comida da família com a quantidade mínima de sal e de óleos vegetais. E aí, esse sal na quantidade mínima necessária, ele implica dizer que a comida vai ser preparada com temperos, naturais, sem temperos industrializados, e ele alerta que o consumo de sal no Brasil é um consumo alto, é três vezes maior do que o recomendado. E o que ele considera uma quantidade mínima de sal, é o uso de um quilo de sal, durante dois meses e meio, para uma família de quatro pessoas. Então, aí dá para ter mais ou menos uma noção do que seria essa quantidade mínima de sal, certo? Então, é uma reflexão que a gente precisa fazer, né? Porque, se, tudo bem, no início, eu, nas minhas orientações, na minha consultoria, eu sempre oriento, no início, não coloca sal, tempera com outros temperinhos, mas dá o mais natural possível, para a criança sentir o que é o gosto do chuchu, da cenoura, mas depois, lá para os nove, dez meses, por que não utilizar? E se isso, em pequena quantidade? E isso é uma oportunidade também da própria família, diminuir esse consumo de sal. Se avaliar e dizer, poxa, como é que está a nossa comida? Como é que está o nosso uso de sal, né? Açúcar também não é recomendado, antes dos dois anos, pela questão do paladar, da formação do paladar, e o mel, inclusive, entra nessa orientação do açúcar, porque ele é um tipo de adoçante. Então, antes de um ano, pelo risco de botulismo, e antes dos dois, também não é recomendado, pela questão também da formação do paladar. Adoçantes também não. Então, assim, muitas vezes as pessoas não utilizam açúcar, mas utilizam outras preparações, com frutas, com bolinhos. Então, pode utilizar essas preparações? Pode, mas de forma esporádica, para que também, como a gente sempre foca na questão da formação do paladar. Então, é importante essa criança ter contato com outros alimentos também, que não sejam tão doces. Então, por isso que eu coloquei a foto do abacate aqui. para ilustrar, porque é importante a criança ter contato com alimentos mais neutros, com paladar mais neutro, com alimentos amargos, alimentos azedos, para que ela não venha a ter uma preferência muito grande por alimentos açucarados, por alimentos doces. E aí, a gente entra na questão dos lácteos, que também é uma orientação que veio, que trouxe uma mudança, em relação ao manual de alimentação da SBP, que é a questão dos lácteos. Ele diz que não é necessário substituir o leite materno pelo leite de vaca, a partir dos seis meses, mas que derivados do leite podem ser incluídos na alimentação da criança desde os seis meses. Então, eu vou fazer um purê de batata para a família, eu posso oferecer para o bebê, ou queijo, ou um iogurte, por exemplo, uma coalhada. Ele traz essa orientação de que pode ser incluído na alimentação do bebê, a partir dos seis meses. Só que aí, a gente precisa de ter uma cautela maior, porque a gente sabe que as crianças culturalmente no Brasil têm um hábito muito grande de alimentos lácteos, de alimentação mais láctea. Então, é importante frisar que o consumo excessivo de lácteos também nessa fase não é o ideal, não é recomendado. E aí, a alimentação da criança a partir dos seis meses, o guia, ele traz isso muito forte, muito presente no texto dele, ao longo do texto inteiro. Se você pegar, é um texto grande, é um documento grande, mas vale muito a pena a leitura, porque é uma leitura gostosa. Ele traz muito, no texto dele, a questão do desenvolvimento infantil, da criança como aliado nesse momento para estimular esse desenvolvimento infantil. Ele fala da formação da identidade da criança, do comer enquanto um ato cultural, social também, que a comida daquela família, daquele lugar, deve ser valorizada. E a criança se reconhece naquele lugar através da alimentação. ela tem um senso de pertencimento, ela vai construindo também os hábitos e a cultura dela a partir do que é oferecido para ela. E aí, ela vai desenvolvendo essa relação com a comida, que pode ser saudável, uma relação legal, saudável, harmoniosa ou não, dependendo de como é oferecida essa comida. É um momento de aprendizado, é um momento de fazer as refeições em família, e uma coisa da criança receber outros estímulos também, que são importantes para o aprendizado e que são estímulos que vão fazer daquele momento da refeição uma experiência positiva para a criança. E aí, quantas vezes, quantos de nós não sabem de um caso, de uma pessoa que até hoje não come determinado alimento porque tem uma experiência negativa com aquele alimento. Então, minha mãe, por exemplo, ela não gosta muito de melancia. Até hoje, ela tem um trauma com melancia, porque na infância dela, o pai dela, obrigava a comer melancia. No dia que tinha melancia, ela não gostava, era questão de paladar, mas ela era obrigada a comer. Então, assim, aquilo traumatizou ela, e hoje em dia ela não pode ver melancia na frente. Então, assim, que tipo de experiência a gente está permitindo esse bebê vivenciar, né? E o que essa experiência vai, o quanto dessa experiência ele vai levar para o hábito alimentar e para o resto da vida, né? Então, é super importante. Então, uma coisa super importante é respeitar os sinais de fome e saciedade da criança, respeitar o ritmo dela também, a interação da criança com a criança durante a refeição e não forçar, jamais forçar uma criança a comer. É permitir que ela tenha autonomia na hora da alimentação, mas também não forçar. E aí, eu trouxe esse comparativo, porque eu acho importante a gente visualizar isso, como o novo Guia Alimentar, ele traz uma quebra de paradigma, o Guia Alimentar para Crianças, o mais antigo, eu acho que, eu não recordo agora o ano dele, mas é dos anos 90 ainda, né? E aí, ele preconiza início a seis meses também, mas o foco dele é muito mais na quantidade. Inclusive, folheando ele, eu vi que tem até a dieta com quantidades de cada alimento, né? Então, era um paradigma muito mais focado na quantidade. E a forma de oferecer, era muito mais estimulada a oferta em papa, de papas, né? E na colher. A ênfase era mais em nutrientes, enquanto que hoje o novo Guia Alimentar, ele traz a ênfase nos alimentos, na comida, né? A linguagem do novo Guia Alimentar, ele é muito mais acessível, menos científica, é muito mais prática, né? E é muito mais voltada para as famílias, para os cuidadores, né? E menos para os profissionais. É um guia realmente popular, que traz uma linguagem mais acessível para qualquer pessoa que puder ter acesso a ele. E aí, em relação à consistência, né? A forma de oferecer esses alimentos, né? Ele traz um texto bem interessante, que eu fiz questão de cortar e colar aqui, né? Que a comida da criança, o que seria essa consistência adequada? É a criança deverá receber a comida amassada com gafo, e em seguida evoluir para alimentos picados, em pedaços raspados ou desfiados, para que a criança aprenda a mastigá-los. Também podem ser oferecidos alimentos macios, e em pedaços grandes, para que ela pegue com a mão e leve a boca. Então, isso é um texto que ele não deixa claro qual abordagem a família tem que seguir, ele não deixa, na verdade, ele não deixa, ele não diz, tem que fazer assim, ou tem que, só em pedaços, ou tem que fazer só amassado, né? Ele dá um leque de opções, ele deixa a família mais livre para fazer as suas escolhas, né? Então, eu achei bem interessante. Ele mostra, ele diz que pode dar comida amassada com gafo, mas também pode dar pedaços, e é bom que dê pedaços, né? Então, no texto inteiro, ele vem trazendo isso, né? Essa mesclagem aí de formas de oferecer. Então, é importante para que a criança pegue com a mão, leve a boca, espere em si, e aí, ele frisa que não se deve oferecer preparações líquidas, nem liquidificadas, nem passadas na peneira, que isso aí é uma coisa que a gente precisa realmente trabalhar. É importante a criança ter contato com o alimento sólido desde o início. Então, mesmo que ela receba alimento amassado, é importante também que ela receba algum alimento sólido para manipular, para explorar, né? E para aprender a morder, a mastigar, a desenvolver as habilidades motoras orais que estão envolvidas ali no ato de comer, né? E é importante também que se a gente, a família decente começar com amassados, é importante se a família tem a ciência de que ela precisa evoluir essa consistência, para que quando a criança chegue com 12 meses, como está ilustrado aqui, né? Como vocês podem ver no terceiro pratinho, ela já esteja consumindo a comida na mesma consistência da família. Então, o ideal é que com 12 meses a criança já saiba, já tenha um bom padrão de mastigação. Vou passar isso aqui para... Então, assim, como oferecer, né? Essa é a melhor forma de oferecer, né? A forma como a criança se sente mais à vontade. A criança pequena, né? Ela aprende muito mais pela experiência. É uma forma... Até os dois anos de idade, a criança aprende muito por experiência sensória e motora. Então, é o que ela pega, é o tato. E a criança aprende muito mais pelo tato, né? E o contato com a boca. Então, com a alimentação, isso é muito presente, muito forte. Então, a criança vai explorar com as mãos, né? Ela pega, ela toca, ela sente o cheiro, ela sente a temperatura diferente, ela sente a textura diferente, a textura de um tomate é diferente da textura de um feijão, que é diferente da textura de um macarrão, de um arroz. Então, ela vai ter estímulos diversos, né? E aí, isso vai favorecer toda a aceitação alimentar, vai favorecer que ela tenha menos recursos alimentar no futuro, né? E ela vai aprender da forma como ela mais sabe fazer, né? A criança, nesse momento, ela está ávida por explorar e por sentir. Então, eu estou dando apenas a oportunidade para ela aprender da forma como ela mais sabe fazer, nesse momento, né? E aí, eu gosto muito dessa imagem porque ela ilustra os tipos de oferta, né? Que a gente pode dar, de alimentos que a gente pode ofertar ao bebê. Como a gente ofertar? A importância do como ofertar. Então, na primeira imagem que a gente está vendo aqui no pratinho, que era aquela antiga papinha, né? Que era recomendada, cozinhar tudo junto, os legumes com a carne, depois triturar aquilo, processar e oferecer para a criança. Porque o foco aqui, nessa primeira imagem, o foco está totalmente na nutrição e na quantidade. Então, o importante é que ela vai estar comendo tudo, né? Esse é o pensamento aqui. Já na segunda opção, a gente já tem uma sopa ali, mas, ao mesmo tempo, essa sopa está muito líquida, né? Está os nutrientes ali diluídos, né? Não tem uma densidade energética. No terceiro, a gente já tem um padrão melhor, né? Já tem um mundo de informações diferentes aqui. Eu tenho alimentos com cores diferentes, eu tenho texturas diferentes, eu tenho um alimento maior, eu tenho um alimento menor, picadinho, eu tenho um frango desfiado, né? Então, assim, eu tenho muito mais informação sensorial para essa criança. Tanto visual, né? Para ela, como para ela experienciar com as mãos. E aí, no quarto, na quarta imagem, eu tenho o BLW, né? Que é amplamente difundido hoje em dia. Que é a criança ter acesso aos alimentos em pedaços grandes, que é a forma como ela consegue se autoalimentar aos seis meses, né? E aí, muita gente... Aí vem a grande questão. Vou tomar um golo d'água aqui. Gente, se eu estiver falando muito, podem me interromper, viu? E aí, muita gente se sente insegura de oferecer alimento sólido para a criança pelo risco de engasgo, né? E aí, muita gente confunde o engasgo real com... Que é a obstrução da via aérea com reflexo de GAG. Que nada mais é do que um mecanismo de proteção dessa criança contra o engasgo. Então, como prevenir o engasgo, né? O reflexo de GAG é aquela ânsia de vômito, né? Que a gente adulto também tem, só que na gente, a gente só sente essa ânsia de vômito quando algo toca no fundo da garganta. E na criança, não. A criança, esse reflexo, ele é mais anteriorizado. Então, se algo toca no meio da língua da criança, ela já tem esse reflexo de vômito, né? De querer vomitar. E aí, com a apresentação sequencial aí, gradativa dos alimentos, ela vai perdendo isso, né? E vai tendo menos GAG. E aí, o risco de engasgo também vai diminuindo. Então, o que é importante é apresentar esses alimentos de forma segura. Então, quanto menor o bebê, maior o pedaço, né? Porque aí vai garantir que não haja risco. E aí, é importante também aprender a manobra de desengajo. Eu coloquei o nome aqui, manobra de hennish. Se vocês colocarem no YouTube, vai encontrar vídeos, vários vídeos sobre essa manobra. É importante, começou a introdução alimentar e mesmo que não seja a época de introdução alimentar, é importante a gente saber essa manobra, porque criança não se engasga só com comida, né? Criança se engasga com um brinquedo ou com qualquer outra coisa. E aí, não deixar que esse medo paralise a gente e a gente, por esse medo, deixe de dar a oportunidade a essa criança de aprender a mastigar. Porque o que eu vejo, Vilma, assim, infelizmente, chega crianças, pra mim, que as mães desesperadas, porque o menino tá com dois anos, dois anos e meio, três anos, e comendo papinha ainda, comendo tudo muito amassado, só come comida liquidificada, não come feijão, não come arroz, não come nada. Porque não progrediu essa consistência. Então, ele perdeu a oportunidade de aprender a mastigar, que é super importante nesse primeiro ano de vida. E aí, o nosso papel, enquanto pais, é decidir o que oferecer, onde e quando oferecer e como oferecer, né? A forma de oferecer. E a criança é que vai decidir se ela vai comer, o quanto e com que velocidade, com que ritmo ela vai comer, e se ela vai aceitar. Então, essa imagem ilustra bem, né? O nosso papel é oferecer, sempre, sempre oferecer. E aí, o interesse, o ritmo e a decisão é da criança. Aí, a partir de um ano, muda um pouco a alimentação da criança, com a inclusão. Antes, né? Acho que tinha a orientação de só iniciar alimentos lácteos a partir de um ano. Mas aí, a gente tem que ter em mente que o apetite da criança pode mudar nesse momento. Então, ela reduz o ganho de peso, ela reduz a velocidade de crescimento. Então, isso afeta no apetite dela, na ingestão. Então, ela vai diminuir essa ingestão. Ela tem outros interesses também. Ela está começando a andar, ela tem outros... Ela quer brincar, ela quer ter mais liberdade. Então, isso também impacta. E aí, começa também a definir as preferências da criança. Então, muitas vezes, aquela criança que amava brócolis e agora detesta brócolis, né? Então, muita gente, muitas famílias se apavoram. E não é necessário, né? É continuar oferecendo que, em algum momento, ela volta a consumir aquilo. E a criança tem várias fases mesmo de recuso alimentar, que é normal. E aí, o Guia traz uma sessão só de crianças vegetarianas. O que oferecer, né? Então, tirou a carne do prato, é plenamente possível a gente substituir o que tem nessa carne com outros alimentos. E aí, eu trago a imagem de Antônio, que é vegetariano, né? Por decisão dele, ele, a partir do... Um pouco antes de dois anos, ele foi rejeitando, rejeitando progressivamente as carnes. E hoje em dia, ele não come carne nenhuma. Mas o nosso grande aliado aí, no caso, são as leguminosas. Os feijões, né? Feijão, blão de bico, lentilha, ervilha, certo? Então, é plenamente possível uma criança se alimentar sem carne. E aí, para finalizar, o Guia, ele traz uma sessão bem interessante, que é a alimentação lidando com os desafios do cotidiano para a implementação de uma alimentação adequada, né? Então, um dos desafios... Existem vários desafios, como o retorno da mãe ao trabalho, a entrada da criança na creche, mudanças de rotina, né? E aí, eu destaquei a mudança de rotina, porque a gente está vivendo num momento, né, Vilma, que obrigou a gente a ficar mais em casa. Então, como fica essa interação alimentar em tempos de quarentena, né? Que aí é o nosso... Para a gente finalizar aí, entrando um pouco nesse foco dessa pandemia que a gente está vivendo, né? Então, a pandemia, ela forçou a família a retornar para casa, até impôs a gente uma nova rotina dentro de casa, muitas pessoas que trabalhavam fora o dia todo. A criança era alimentada na creche ou no hotelzinho. E aí, surgiu essa necessidade de cozinhar. E muitas famílias se viram com cabelo em pé nesse momento, né? E aí, foi um momento de muitas famílias, né, pensar os hábitos alimentares. Eram famílias que tinham uma alimentação completamente diferente do bebê, né? Porque comiam fora, porque pediam comida, porque não sabiam cozinhar, não tinham habilidade, não tinham tempo de cozinhar. E agora se viram obrigadas a fazer isso, né? Então, foi um momento de retornar os hábitos alimentares da família como um todo. E fazer a comida para a família e não apenas para o bebê. E comer junto também. Uma oportunidade também de comer junto e não dar de comer, né? Que muitas vezes a gente vê que a família dá de comer ao bebê e exclui ele do momento da refeição, da dinâmica da refeição de toda a família. Então, a quarentena trouxe essa oportunidade também de comer junto à mesa, todos juntos e não apenas dar de comer ao bebê. E aí, o guia traz essa seção cozinhar em casa, que é muito interessante. Então, minha gente, peguem esse guia. Esse guia está disponível na internet, né? É só digitar lá no Google, novo guia alimentar. Eu quero, viu, viu? Mas acho que eu mereço um guia impresso. E aí, ele traz essa seção cozinhar em casa, que é maravilhosa, minha gente. Maravilhosa. Tem muitas dicas legais de preparo, de seleção, de armazenamento. Enfim, ela é muito completa, essa seção. E aí, ela traz alguns questionamentos, essa seção. Por que cozinhar em casa? Quem é que pode cozinhar? As orientações para cozinhar em casa, utensílios necessários. A organização do cardápio da semana, porque uma coisa que foi imposta para a gente, que é uma necessidade da gente nessa quarentena, é de se organizar, de planejar a alimentação da casa. Porque sem planejamento e sem organização, a gente se perde completamente. E aí, ela traz também dicas de organização da cozinha, de higiene, conservação dos alimentos. Então, é um momento também de trazer, de desenvolver novas habilidades, que era o que o Guia Alimentar para Adultos já trazia, como uma orientação de desenvolver habilidades culinárias. Então, vamos aproveitar aí essa oportunidade. E também a oportunidade de chegar e trazer a criança para a cozinha também. Então, crianças maiorzinhas, que já têm uma dificuldade alimentar, que já têm uma recusa maior. Então, por que não incluí-las no preparo, na seleção dos alimentos? Enfim, em todo o processo aí que vai culminar com o alimento na mesa. E aí, eu trouxe algumas dicas práticas, né? Para esse momento aí que a gente está vivendo. Então, primeira coisa de todas, planeje o cardápio da semana. Então, esse planejamento do cardápio, ele vai dar o desdobramento de todo o resto. Então, ele vai dar origem a uma lista de compras, né? A gente sabe que a gente tem que sair menos de casa, a gente precisa de uma organização. Então, faz uma lista, né? Vai para o supermercado com a lista, para não faltar nada, né? Para comprar tudo o que é necessário para um período maior, né? Para não precisar muitas idas a esse supermercado. Otimizar as compras. Então, tenta fazer um planejamento para 15, para 30 dias, se não for possível, 15 dias, né? Então, alguns legumes e algumas frutas têm uma durabilidade maior. Quais são? Chuchu, batata, cenoura. Dura muito mais tempo na geladeira do que outros legumes mais frágeis, né? Então, frutas como tangerina, maçã, pera, o melão, o abacate, a goiaba, que a gente não tem muito o hábito de consumir no dia a dia, né? Mas é uma fruta riquíssima e vitamina C, que ajuda na imunidade. Então, uva, maracujá, são frutas que são menos perecíveis, né? E aí, tempera quando chegar para o mercado. Tempera logo as carnes, deixa as carnes já temperadinhas, já porcionadas para um ou duas refeições. E aí, eu dou uma dica sempre de fazer uma quantidade maior, né? Então, não faz um arroz só para uma refeição. Faz um arroz para o almoço, para o jantar, ou para o almoço e para o almoço do outro dia, né? Cozinha, tenta cozinhar uma ou duas vezes na semana, para poder nos outros dias você ter tempo para outras atividades. E usa a geladeira. Então, muita gente acha que a comida do bebê tem que fazer todo dia, a mesma comida, uma comida nova. Não. Você pode oferecer uma comida para o bebê hoje, guardar na geladeira a sobra e amanhã você utilizar essa sobra, né? Então, use a geladeira a seu favor. Esse é o momento. Otimize o processo, gente. Isso é muito importante. Eu sempre, quem me acompanha no Instagram sabe que eu sempre digo isso. Então, tenha sempre um molho de tomate. Vai fazer molho de tomate com o macarrão de hoje? Não faz só para hoje. Faz o molho de tomate, bota em potinho, congela. Tem sempre um pré-preparo pronto. Então, legumes picadinhos, né? Na geladeira guardados ou no freezer. A cebola e alho, que são temperos básicos. Comida de bebê tem que ser comida temperada. Você pode fazer um refogado, você pode temperar a comida do bebê com temperos naturais, com alho, cebola, azeite, né? É, ervas, pode temperar. Então, otimize processos. Isso vai facilitar a sua vida. Vai trazer muito mais praticidade para o dia a dia, né? E eu sempre digo, quem congela sempre tem, né? Então, é uma dica que eu sempre dou, né? Para quem está me acompanhando aí. Quem congela sempre tem. Então, praticamente tudo na cozinha dá para congelar. Do grosso, né? Do básico. Então, feijão, arroz, carnes, sopas. Dá para cozinhar muita coisa. Que isso vai facilitar demais o dia a dia. Então, para o bebê, como vai ter que ter uma alimentação inicialmente sem sal, cozinha uma porção, tira uma porção antes sem sal e congela em pequenas porções. Para quando for descongelar, descongelar só a porçãozinha do bebê, né? Aqui é um hamburguerzinho que é de carne moída. Então, você faz uma quantidade maior e congela. E aí, tira só a porçãozinha do bebê para descongelar e assar na hora. Para legumes mais sensíveis, a gente tem a técnica de branqueamento dos vegetais. Que nada mais é do que fazer um choque térmico. E isso vai garantir uma vida útil maior desses alimentos, né? Essa dica que eu já falei, né? Cozinhar a comida da família toda. Tirar uma porção no final. Antes de terminar o cozimento, tira uma porção. Aí, no caso do arroz. Eu diluo um pouquinho do sal em água, acrescento no nosso e o dele está lá separadinho, né? Sem sal, para terminar de cozinhar. Isso é uma forma que eu encontrei mais prática de agregar sal depois, né? Para não precisar colocar o sal no prato. E aí, dá super certo. E aí, minha gente, para finalizar, né? Eu queria deixar essa mensagem. Que o comer, ele é muito mais do que ingerir nutrientes. Então, a gente tem que pensar em produção alimentar como uma fase em que a criança está aprendendo muito mais do que comer. Muito mais do que se alimentar e ingerir nutrientes. Ela está aprendendo a se relacionar com a comida, se relacionar com pessoas, com quem está junto dela, com a família, né? Como eu falo aqui, o comer vai muito mais além de promover saúde. Porque comida não pode ser reduzida a uma classificação entre saudável e não saudável, né? Comer se relacionar, é conviver, é partilhar, é somar, dividir, dividir a mesa, o pão, a refeição, a companhia, os afetos, é construir projetos juntos, quantas mesas, quantas reuniões não se dão na mesa, né? É celebrar. Então, celebremos a vida e a oportunidade de dividi-la com alguém, de preferência, a mesa, farta de comida boa, com sabor, afeto e amor. E aí, a foto dos meus dois filhotos, que são minhas inspirações aí para o meu trabalho, né? Comendo juntinhos, aí Daniel tinha acho que uns oito meses, né? Já sentadinho na cadeirinha baixa aí com o Antônio e se deliciando aí com brócolis, com a refeição, que é a mesma dos dois, né? E é o que a gente come também. Então, minha gente, eu queria agradecer, essa é a minha família, né? Estão aí os meus contatos e eu queria agradecer imensamente aí a oportunidade. Eu sei que eu passei um pouquinho do tempo, né? Porque eu gosto de falar e eu queria trazer as principais coisas aqui que a Vilma me propôs trazer, né? Então, é muita informação, eu sei, mas quem sabe num próximo momento a gente possa aí trazer outras, agregar mais coisa aí. Mas obrigada, obrigada. Deixa eu ver aqui. Oi, Vilma? Tá me ouvindo? Tô, ela está entrando. Pronto, tô ouvindo. Ela vai trazer para a gente as perguntas, se por acaso tiveram perguntas, as considerações. Ela que faz essa meditação. Eu tô vendo que ela tá tentando entrar aqui na outra tela e ela tá vendo aqui, participando do chat aqui, tá acompanhando, né? A participação do pessoal aí que acompanhou a sua aula, tá certo? Eu tô só aguardando ela entrar para ela fazer essas considerações e depois eu falo, depois dela. Oi, gente. Oi, gente. Eu já tô aqui com a câmera aberta, não conseguem me ver? Não, a sua tela não, tá? Como se estivesse carregando. Agora. Agora. Ah, tá ótimo, então. Então, Deise, gratidão enorme por esse momento, né? De compartilhamento de vida mesmo, né? Você traz, assim, as evidências científicas, mas com imagens dos seus bebês, a coisa mais linda, assim. E é muito legal porque, assim, você traz, veio a minha reflexão aqui, um conceito da experiência pessoal, né? Quando a gente é profissional de saúde, a gente tá num ambiente, por exemplo, numa maternidade, e quando a gente vai falar de amamentação, pra quem já passou por esse processo, é muito, muito mais rico, né? Porque além da experiência, tem a experiência pessoal. Quando a gente não passa por esse processo, a gente chama, né, um conceito de alta eficácia de experiência micária. Então, assim, maravilhoso poder aprender contigo aqui. Eu já disse no início que eu sou muito sua fã, né? Muito obrigada. Eu vou ler alguns comentários que estão aqui no chat, mas não sei se a Vilma já queria fazer alguma fala antes, porque eu vou organizando aqui os comentários. Eu tava nervosa, angustiada com o tempo, né? Porque eu tava vendo o tempo, tem um correndo ali. Meu Deus, eu tenho que correr. Aí eu falei um pouquinho mais acelerado, mas espero que tenha sido, que deu pra entender mais ou menos a mensagem. Com certeza, deu pra entender. E não se preocupe com o tempo. Eu sei que, assim, a gente tem buscado realmente fazer dentro do prazo, mas você, te ouvir não dá vontade de parar, né? Então, foi maravilhoso. Não se preocupa com o tempo. As pessoas que estão aqui ao vivo com a gente estão muito satisfeitas, tá bom? Então, eu acho que a Vilma podia fazer algum comentário. Não sei se ela quer trazer algum comentário sobre a temática mesmo. E eu vou, em seguida, lendo aqui os comentários das pessoas que estão ao vivo com a gente, tá bom? Tá, ok. Então, eu também sou fã dela, viu, Thalita? Ela tem um fã-tube enorme dela e de Antônio e Daniel agora. A gente é fã, a gente acompanha. Quem não acompanha desde, pode acompanhar lá nas redes sociais. Porque ela sempre posta, assim, o dia-a-dia da alimentação da família e dos filhos. E é muito rico e também muito divertido. Porque a gente aprende, a gente entende como é que se dá no dia-a-dia de forma prática. E, assim, a orientação do guia alimentar, né? Então, é muito bom, assim, ouvir Deise falando, porque ela resume os 12 passos do guia alimentar de forma bem prática, né? Do dia-a-dia da rotina dela. Então, o novo guia alimentar, ele passou a ter 12 passos para a alimentação adequada e saudável da criança menor de 2 anos. E é tudo isso que ela falou, só que de forma de impassos, né? De 12 passos. Então, quando a gente vê o que está posto no guia e a prática do dia-a-dia, a gente vê que esse casamento, como é interessante se dar na vida real, né? Como é que a gente lidar com essas dificuldades, com esses desafios. E aí, só para contextualizar, assim, que a gente participou da elaboração, a gente teve a oportunidade de participar da elaboração do guia alimentar para crianças, né? Deise participou, nós tivemos oficinas nos estados. Outras pessoas que estão aqui ligadas com a gente assistindo. Rijane participou, que era a coordenadora da área. Um beijo para a Rijane. E outros profissionais, tutores da Estratégia Armamento e Alimenta que estão participando, profissionais de saúde. Muitos foram convidados a participar. Nós contribuímos com o que está posto nesse guia. E ele foi lançado no final do ano passado. E aí, assim, a gente não tem quantidade suficiente, porque o Ministério não disponibilizou em quantidade. Nós recebemos apenas um por estado, mas nós pretendemos, com pouco recurso que a gente tem, a gente imprimir alguns exemplares e a gente poder atender os profissionais de saúde, né? Que estão no dia a dia ali, na orientação com os pais cuidadores, na atenção básica, nas unidades de saúde. Então, como o Deise falou também, esse guia é para a população, mas nós, profissionais de saúde, podemos utilizar dele muito bem. Mas é linguagem simples, acessível e respeitando a cultura local, as regiões do Brasil, os alimentos que são regionais. Então, é um guia muito rico. E a gente teve a honra de participar da elaboração dele, de contribuir de alguma forma para que ele fosse lançado. E é um instrumento de educação alimentar e nutricional para a população brasileira. É isso que eu queria falar. E agradecer imensamente a Deise por compartilhar com a gente. E por esse carinho que ela tem, esse carinho que ela tem de passar de uma forma tão simples, mas com a qualificação profissional que ela tem, com a bagagem que ela tem e a experiência, e trazer para a gente um pouco mais conhecimento na área de nutrição infantil. Obrigada. Obrigada, Lula. É isso mesmo. Quando a gente escuta a Deise, para mim, isso constrói um pouco daquela coisa de se cozinhar é difícil, sabe? Porque ela traz dicas muito práticas e de como é possível a gente fazer uma alimentação saudável no nosso ambiente, que vai ser bem mais seguro e a alimentação, desde o momento do preparo até o momento que a gente disponibiliza na mesa, na família, que foi o que a Deise também trouxe, também contribui com outros afetos, né? O vínculo, fortalece o vínculo dentro de casa, enfim. É uma coisa que a gente vê que é possível. É possível, todo mundo pode cozinhar, né? Até a criança. Então, ela pode ser incluída em algum preparo, em alguma coisa básica, segura, né? Para ela, mas ela pode ser incluída também. Então, muitas vezes as pessoas dizem assim, ah, mas eu não sei cozinhar. Mas o quanto de gente que eu vi nesse momento aí de quarentena, desenvolvendo essa habilidade, não foi brincadeira, assim. Digo, tanta gente. Então, coisas básicas do dia a dia que as pessoas não sabiam fazer. Um feijão, um arroz e começaram a despertar esse interesse. E aí foram fazendo, dizendo, ah, deu certo. E isso é muito motivador, porque, principalmente para o meu trabalho, porque o que eu quero é mostrar isso, essa possibilidade de que todo mundo, é possível a todo mundo, a qualquer pessoa, aprender a cozinhar, né? De forma prática, saudável, saborosa, né? Sem abrir mão do sabor também, né? Porque, tirando aquela ideia, desconstruindo essa ideia de que a alimentação saudável e nutritiva é ruim, é só sinônimo de salada, né? De coisa sem sal, de sem tempero. E não, desmistificando isso um pouco, né? De que no dia a dia é possível, assim, comer bem e com prazer de comer, né? Com sabor, com muito sabor. E daí os meninos que não deixam mentir, né? Que com prazer. É verdade, depois que a gente vê a foto de Antônio agarrado com brócolis, não dá pra brotear de comer brócolis, gente. Foi um porcento. Pois é. É, primeiro, eu vou compartilhar contigo os nomes de algumas pessoas que estão ao vivo, que te enviaram parabéns, mas os parabéns, assim, são diversos. Então, a gratidão é imensa por você ter disponibilizado esse momento pra gente. Então, Marta Rejane, que é a gestora aqui de Saúde da Criança e Adolescente, ela referiu, excelente palestra. Renata, que é a Renata da nossa equipe aqui, né? Ela também já virou fã sua, tá? Desde o momento que ela te conheceu aqui, por meio do seu ambiente. Ela colocou lindo o seu trabalho, parabéns. A Magda, Lucrécia, Sandra, que é de Cabrobol, que está sempre aqui com a gente. Que maravilha. E a Maíra. A Maíra, que é a diretora aqui das políticas estratégicas, né? Ela colocou maravilhosa palestra dele. Parabéns e parabéns também pela articulação por Vilma. A Maíra escreveu aqui. A gente aproveita e esteve esse agradecimento à Maíra, né? Porque todas as webs que ocorrem aqui têm um alinhamento com as áreas técnicas e a Maíra sempre tem sido muito parceira com a nossa equipe. Ana Cristina, Magdalena, Carol Tenório. Eu estou dizendo só os nomes das pessoas que vieram. Parabéns, parabéns, mas só os nomes das pessoas que vieram. Eu estou vendo a minha ideia, pronto, Ivana, Carol Tenório. E agora eu vou falar uma pergunta que a Lili enviou. A quantidade de 120 ml de suco para maiores de um ano é durante o dia ou por refeição? É o dia. É a quantidade do dia. Então, de preferência, após a refeição, se for oferecer no almoço e no jantar, por exemplo. 60 ml no almoço e 60 ml no jantar. Contanto que no total do dia seja 120 ml. De preferência, sem açúcar, que seja da fruta natural, né? Da fruta, sem açúcar, nessa quantidade e após a refeição. Certo, obrigada, Deise. A Sueli Marques, ela disse que é aluna de nutrição da UFPE e estudou esse conteúdo semestre passado e ela te agradece pela excelente revisão. Boa, Deise. Eu agradeço demais a participação, né? Porque eu sei que é difícil a gente, hoje em dia, a concorrência de informação é tão grande para a gente parar uma hora, assim, para assistir uma palestra. É difícil, mas é por isso que eu agradeço muito todo mundo que entrou, que participou, que prestigiou o momento da gente aqui. Agradeço demais. Sim, sim. E, na verdade, Deise, a gente está usando duas salas, porque essa sala lotou, tá? Acho que daqui a pouco a Renata consegue enviar para a gente a quantidade atual, mas a gente está usando duas salas. Só para dizer que foi muita gente, assim, a gente sabe que tem profissionais que, no momento, estão na assistência, né? Não pode participar ou não pode participar ou não, mas a adesão enorme aqui da participação também, de forma síncrona, desse momento contigo, com a gente. Então, continuando, a Renata sugeriu, Vilma, colocar esse guia para disponibilizar para os profissionais de todo estado. Então, se você concordar, a gente pode colocar no nosso portal, no portal, para responder, tá? Uma boa lembrança essa, Thales, deixa eu falar aqui só. Tanto o guia de adulto, como esse guia infantil e o folder dos 10 passos e 12 passos para criança, 10 passos para adulto e os 12 para criança. Eles estão disponíveis lá no portal da Secretaria Estadual de Saúde. Nós deixamos cinco arquivos disponíveis, certo? Qualquer pessoa pode acessar, tá lá em PDF, para facilitar o plano estadual de combate à obesidade, está lá. Os dois guias, infantil e adulto, e os dois folders com espaços para alimentação adequada e saudável. Estão disponíveis lá no portal da Secretaria Estadual de Saúde, onde tem serviços. Aí você procura a coordenação de segurança alimentar e nutricional, fala um pouco da nossa coordenação, o que é que a gente desenvolve, o que é que a gente faz e tem esses cinco ou seis arquivos que estão lá disponíveis, está certo? Excelente, excelente, Vilma. Então, está no site da SES, é isso? Ele está no site da SES? Certo. Sim, está no portal da SES. SESPE.gov. Ok. Pronto. E Sibeli colocou aqui também um guia em PDF, aqui no chat, Guia da Criança 2019. É sobre esse que vocês estão falando? É, né? Pronto. Lucrécia referiu que, muito bom quando saímos do guia teórico e ingressa de uma forma didática, tornando a prática quase que irreal no momento, pela forma de abordar. Eu super concordo contigo, Lucrécia, porque foi muito viva a apresentação de Deise, né? Ela traz muito bem as evidências científicas, mas com essa experiência pessoal muito forte que ela tem, né? Então, fica muito mais para a gente, assim, que não é da área de nutrição, ou que sempre teve resistência de fazer comida, né? Uma pessoa como eu. Então, quando a gente vê as dicas de Deise, nossa, vamos se arrumar aqui em casa para fazer comida, comida saudável. Então, continuam aqui os parabéns. Não sei se alguém teria mais alguma pergunta. Como a gente não recebeu mais perguntas, Deise, eu já passo, então, para vocês, para a gente fazer a fala final, tá? A Vilma e você, Deise. E a gente, infelizmente, passou muito rápido, né? Seria muito legal a gente poder ficar mais tempo aqui contigo, mas a gente pode marcar outros momentos, né, Vilma? Então, eu passo para a Vilma, a gente não recebeu mais perguntas. Passo para a Vilma e, posteriormente, para a Deise, para a gente finalizar. Então, gente, é só gratidão, né? Por esse momento. É tão rico de compartilhamento. Um tema tão relevante, né? Que é a saúde das crianças, alimentação infantil. Eu queria agradecer mais uma vez a Deise pela disponibilidade, né? Por compartilhar de forma tão carismática, assim, dos conhecimentos práticos e, acima de tudo, que ela tem no dia a dia. E a vocês que nos acompanharam, a gente está aberto para outros temas. Quem quiser sugerir outros temas, que a gente possa formar outra palestra na área da alimentação e nutrição e segurança alimentar. Podem deixar dicas que a gente tenta se organizar, né? Que nesse momento de pandemia que a gente está vivendo e a gente... Essa ferramenta que a gente tem de levar conhecimento e informação de qualidade, né? Informação para a saúde. Então, estamos à disposição para sugestões, né? E sobre outros temas na área da alimentação e nutrição. E, mais uma vez, agradecer a Thalita e a Renata, da equipe Telesaúde, por nos apoiar, né? Nesses momentos agora de trabalho remoto, né? Que a gente precisa levar informação de qualidade para toda a população. E agradecer a todo mundo que participou nesse momento tão rico. Como eu falei, os guias estão lá no portal da SES, é só acessar. Tanto os guias como os folders estão lá, disponíveis. E a gente está à disposição. Para todo mundo agradecer mais uma vez e desejar uma boa tarde para todo mundo. Obrigada. Obrigada, Viola. Fique à vontade, Deise. Oh, minha gente. Eu queria também agradecer, né? Agradeço muito a Vilma pelo convite. E a você, Thalita, também, por ter me acolhido com tanto carinho, né? Quando ela me falou, Thalita, eu racionei a outra pessoa. E, depois, quando eu falei com o Renata, foi que eu descobri que era você. Tivemos uma experiência juntas lá na residência, né? E aí, Thalita também é fera aí, né? Na área dela. E é uma referência também para mim. Eu queria agradecer imensamente, como eu já falei, a todo mundo que dedicou um pouquinho do tempo para assistir a palestra. Para mim, sempre é um prazer muito grande. E sempre eu falo com muito entusiasmo e com muita emoção sobre minha introdução alimentar, porque é algo que realmente transformou a minha área de trabalho, né? A minha carreira. Transformou a minha carreira, porque eu jamais imaginei na minha vida trabalhar com alimentação infantil, apesar de já gostar de alimentação escolar, de já ter trabalhado um pouco na alimentação escolar, de gostar de amamentação. Mas eu nunca imaginei trabalhar com esse público de forma tão direcionada, assim. E, assim, para mim, sempre é um motivo de muita alegria e uma honra, uma grande honra falar de alimento alimentar, né? Eu gosto de falar, eu já dei aula, então... Isso, para mim, foi muito natural. Mas sempre a gente fica com aquela insegurançazinha, né? Com aquele... Bate um pouquinho dentro da ansiedade. Mas, no final das contas, como eu estava falando para a Vilma, tudo flui, né? Porque quando a gente fala com amor e quando a gente fala do que é a nossa experiência prática, aí a coisa flui realmente. E foi isso que eu senti na palestra. Foi ótimo, foi maravilhoso. Mais uma vez, foi uma honra para mim, um prazer. E agradeço demais a quem participou, a Vilma pelo convite, pelo carinho de sempre, que ela está sempre lá, minha fã no Instagram. Sempre comentando, sempre acompanhando a gente, né? É uma querida. E você também está ali, tá certo? E falar que quem quiser me acompanhar lá no Instagram. Meu Instagram é Deise Lima Nutri. Eu desenvolvo um trabalho lá bem legal também, né? Mostrando um pouquinho do meu dia a dia de mãe também. E tudo junto e misturado, né? Com o meu lado profissional. E lá tem muitos vídeos. Porque, infelizmente, a gente não pode agregar vídeo na apresentação, porque ia ficar mais difícil de mostrar aqui. Mas aí, quem quiser ver, lá tem um monte de coisa, um monte de material. Até para quem está começando aí, tem bebê de casa, que vai iniciar esse processo de introdução alimentar. Lá tem muita informação, boa, de qualidade e de graça. Então, assim, quem tiver interesse, é só ir lá me procurar no Instagram, tá certo? E eu faço consultoria também em introdução alimentar. Quem quiser me procurar também por lá, pode ficar à vontade. Muito obrigada, gente. Boa tarde e estou à disposição para as próximas, tá bom? Ah, que maravilha. Muito bom ficar aqui. E sobre o Instagram, gente, assim, a gente super recomenda. Porque eu, por exemplo, tenho realmente seguido desde e visualizado essas dicas, né? Mesmo não tendo o bebê, mas as dicas para a alimentação saudável. A gente realmente já teve um trabalho juntos na residência de saúde da família, né? Enquanto eu estive no Morro da Conceição, vocês estavam em outra comunidade, mas nos momentos coletivos a gente aprendia muito, né? Nas trocas. E eu acho que a gente está tendo um encontro da residência aqui, ó. Porque olha quem acabou de escrever. Láiz Harumi. Harumi também foi em primeira. Foi residente na nossa época, né? Pessoal da família. Acho que ela está com um bebê recentemente. Na mesma idade de Daniel. Olha! Nasceram no mesmo dia. Nasceram no mesmo dia. Que maravilha. Que encontro maravilhoso, gente. Pois é. A gente entende que está vivendo dias muito atípicos, né? Não só no nosso país, mas na conjuntura mundial. E isso tem nos afetado muito. Mas esse ambiente de diálogo aqui, mesmo sendo de forma remota, mas é de forma síncrona, que a gente fala e ao mesmo tempo também consegue dialogar aqui via chat. Então, isso tem nos dado um afago, assim. Para mim, tem sido um momento maravilhoso do dia. Participar da web palestra, além das outras atividades que a gente desenvolve aqui no Núcleo. Para a nossa equipe, tem sido muito gratificante poder contribuir na UD, no Canente, e também com a população em relação a informações seguras. Porque, como a Deise falou, com tantos aplicativos, tantos sites, como eu estudo, atualmente, Deise, estou caminhando mais na educação tecnológica, então eu estudo educação permanente usando tecnologias. E a gente tem percebido que é perigoso, às vezes, a gente tomar alguns caminhos achando que são seguros. Então, é muito importante a gente sempre buscar ambientes que estão respaldados em pesquisas e estudos clínicos e evidências científicas, porque aí a gente realmente consegue, tanto como profissional de saúde, reproduzir uma prática de qualidade, a produção do cuidado de qualidade, com eficiência, com eficácia, com segurança. Então, é isso. Acho que é o que a gente mais objetiva aqui por meio dessas agendas. Fiquem à vontade para conhecer nossa agenda de webs. Todos os dias a gente está com esse tipo de agenda, sendo um dia na semana específico para programas de residência, mas a gente tem a meta para os profissionais de modo geral. Mas essa agenda dos programas de residência, a gente tem feito também muitas trocas de experiências. E aí, se vocês puderem, confiram nesse link que está em card, a nossa agenda. Oi, Tela, vai ficar salva lá no site do Tela Saúde? Fica salva lá, né? No nosso canal no YouTube. Isso, no nosso canal no YouTube. O Tela Saúde Sérgio Barra Pé. E a gente também tem o Instagram, né? Que é onde a gente publica nossas agendas. E todos esses vídeos, esses webs, elas estão sendo hospedadas no nosso canal. Tá bom? Então, vamos finalizar, gente. Um abraço enorme. E isso. Sim, sim. É muito importante a gente recomendar para os outros profissionais. Nossa, referência na nutrição. Acabou de adotar. Tudo bem? Diga, tudo bem, Thalita? Oi, Thalita. Diga, oi, Vilma. Oi, Thalita. Boa abraça. Oi, mãe. Estava falando sobre a inspiração de todo esse conteúdo, né? Vem de Antônio, vem de Daniel. Minhas maiores escolas, minhas pós-graduações aqui. Excelente, Deise. Gratidão. Gratidão às pessoas que estão aqui na sala com a gente. E se vocês puderem, amanhã, a gente está aqui, às 14 horas, com a temática de saúde mental. Tá, doutor? Tá bom? Oi, Thalita. Oi, Thalita. Tá bom. A gente se encontra depois dessa fase do distanciamento, tá bom? Chegou o outro por aqui também, está querendo mamar já. Olha aí, gente. Me adora, me adora. Me adora. Me adora, prazer, tá certo? Me adora. Me adora. Me adora, me adora. Me adora com vocês. Vou avisar das minhas minhas agora. Uh, que maravilha. Um abraço. Até a próxima.